Márcio Gualberto, com a palavra, Márcio. Tudo bem, presidente, estou encostando aqui no carro, agora vai. Parei o carro. Bom, então, como eu ia dizendo, esse é um projeto que atende a uma reivindicação antiga dos agentes, dos servidores da área de segurança pública, que não desejam mais ficar reféns de longos empréstimos pagando para terem acesso ao seu próprio instrumento de trabalho, que é a sua arma. Essa será uma arma legalizada e que não terá problema nenhum. Este PL não tem nenhum caráter ideológico nenhum. Hoje, eu elogiei lá no nosso grupo, e vou fazê-lo publicamente neste momento, as emendas que foram apresentadas pelo deputado Luiz Paulo, que na minha concepção beiraram a perfeição. Por quê? Porque corrigiram os erros, aperfeiçoaram bastante o projeto de lei e fecharam, e fechou, ou melhor, fecharam, no caso, as emendas, todas as brechas existentes. E outras emendas, eu li uma emenda também que foi apresentada pela deputada enfermeira Regiane, muito boa, mas que já está contemplada por esse parecer da CCJ. Agradeço ao Bruno Dallari, ao deputado Jorge Felipe também, pela compreensão, e peço aos demais, nós sabemos que o parlamento é soberano, as emendas são feitas, mas esse PL, com esse substitutivo apresentado pelo deputado Luiz Paulo, já pode ser aprovado hoje, está muito bom agora. Então, senhor presidente, eu agradeço a compreensão dos parlamentares nesse momento, e fica aqui o pedido para que reconsiderem suas emendas. Mas caso não reconsiderem, não tem problema, voltaremos então e votaremos numa segunda ocasião. Então é isso, senhor presidente, muito obrigado. Deputado Alexandre Freitas.